RD de vila velha porra, de vila velha pro mundo porra, dominando a porra toda, tá ligado? 8 minutinhos de porrada seca nessa xereca, anotou aí? Então pode aumentar que vai começar, tá ligado? Vocês estão curtindo o Terror de Espíritos? Daza 027 R.D. tem um aviso importante O prefeito é um aviso importante R.D. tem um aviso importante O prefeito é um aviso importante R.D. tem 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 um aviso importante Cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é abeçudo Icast, Icastanelli, Icast, Icastanelli Tá cheio de novinha querendo me dar Icast, Icastanelli, Icast, Icastanelli Icast, Icastanelli, Icast, Icastanelli, Icastanelli É na onda do black lança que essa beat se revela Ela faz o macete dela, ela faz o macete dela Quando ver RD de peça ela joga xereca, joga xereca Ela faz o macete dela, ela faz o macete dela Quando ver RD de peça ela joga xereca, joga xereca Ela faz o macete dela, ela faz o macete dela Quando ver RD de peça ela joga xereca, joga xereca Fica parada, faz a posição, pode ir pra tá na minha reta Lá vai pau, lá vem checar, lá vai pau 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 Da finta é calavar pau Da finta é Vai, 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 vai Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre vai ser a mulher do chefe Joga a bolsena pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a bolsena pro alto vadia, tá do jeito que você pede Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, mas fazendo vá puvá 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 Pega! Pega! Ela se levanta pra fanabucita Ela se levanta pra fanabucita Ela se levanta pra fanabucita Paula, tá da chefe Ela se dá, os!? Dá uma, uma se entarda, avala e vai tudo Dá uma日ada e vai tudo Dá uma, tá uma cavalgada, na minha pique sou safada Dā uma cavalgada, perto da Evoke Eu não me comparei com seu ex, muito menos que os seus fiquetes Sou MCMN, um cara importante de GRD de Vila Velha Um cara importante que cometa o achota, famoso palviciente Ele cometa o achota, famoso palviciente Ele cometa o achota, famoso palviciente Ele cometa o achota, famoso palviciente Ela que é os cara, com a cara do quadro Que macia tá acelerado Desce put de PV que no baile faz o passinho da Glock Desce put de RT que no baile faz o passinho da Glock Desce por menor do corre que no baile faz o passinho da Glock Desce por menor do corre que no baile faz o passinho da Glock Desce por menor do corre que no baile faz o passinho da Glock O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te anda? Qual que é o cara? Qual que é o cara que te anda? Ela me viu trocando tiro na favela Ela me viu trocando tiro na favela Mata alemão e coma sua xereca Mata alemão e coma sua xereca Vou passar, vou passar tua chequinha no cacete Hoje vai chover filhão SOU O RT não serve para borrar A tropa do homem, e das faixas rosa A tropa do homem, e das faixas rosa RD que falou não puxar minha blusa que é nova A tropa do homem, e das faixas rosa A tropa do homem, e das faixas rosa RD que falou não puxar minha blusa que é nova Pra RD eu vou embaixo Pra RD eu vou embaixo Nós vai embaixo Pra RD eu vou embaixo Pra RD eu vou embaixo Nós vai embaixo Vou culopar, vou penetrar, só não vai se apaixonar Vou culopar, vou penetrar, só não vai se apaixonar Eu sou o primeiro de tudo, mas não quero namorar Eu sou o primeiro de tudo, mas não quero namorar Eu tô off pro romance, e eu pra putaria É que o DJ é putão, troca o cadáver todo dia É que o DJ é putão, troca o cadáver todo dia DJ é putão, troca o cadáver todo dia É que o DJ é putão, troca o cadáver todo dia É que o AJ é putão, troca o cadáver todo dia Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás e sarra com a buceta vai ver o bico da Glock do pai